Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ferrez, nós já chegamos na Feliz, a feira literária da Zona Sul, certo? Tá politona aqui as barracas, tudo montado, já montamos a nossa, a gente chegou aqui 9 e 10 da manhã, saímos de Ita aí umas 8 e meia, beleza? Já montamos a barraca aqui da Comic Zone e da Ser o Povo, já trouxemos quadrinhos, né? Embora a Comic Zone tenha até agora um lançamento, mas nós já trouxemos eles aqui já, e já fizemos a barraca da Ser o Povo também, juntinha aqui, toda bem arrumadinha, da hora, então se estiver na área, cola. Se vocês veem esse programa depois, no YouTube aí, saibam que essa feira é organizada há vários anos, é uma feira muito importante, organizada pelo pessoal do Sarau do Binho, junto com várias outras pessoas que se aglomeraram nesse coletivo, né? É um trabalho da Suzy muito importante, de divulgação da literatura numa praça aberta, no Campo Limpo, na Zona Sul, tem muito artesanato, tem muito livro bom, muito autor de qualidade e muito autor fora do mainstream, né? Muito autor underground, muito autor que às vezes não tem facilidade para montar seu espaço e aqui encontra. Então, para mim, é uma grande alegria quando eu venho para cá montar o estande, porque, mano, a gente edita livro, escreve livro para poder ter esse contato com o público e num tempo desse de resistência a gente tem que ser mais forte ainda, beleza, Rafa? Então, daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho da feira para vocês, porque eu pensei fazer esse programa especial sobre a feliz. A gente acompanha muita história triste aí na internet, muita desconstrução, né, mano? E aqui é um momento de construção em plena Zona Sul, Campo Limpo, beleza? Revolução é nós através das palavras. Zona Sul, Campo Limpo, beleza? Revolução é nós através do Brasil, né, mano? E aqui é o Brasil, né, 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 a Manaça pode ser fundada uma nação, não o género, uma mistura disso tudo. No meu caso, eu acho que a literatura o perturbo é imenso porque nos diz que cada um de nós é uma pessoa concreta, com uma história. Não pode ser reduzida a um grupo, ou a uma etiqueta, ou a um estereótipo. Essa pessoa é o que é porque tem uma narrativa que é sua. E aí, Ferreira, só salve eu ver você, olha como eu estou feliz de te ver. Eu também estou feliz de te ver, sempre é bom te ver, sempre é bom te encontrar. Nós nos vimos há mais de 10 anos atrás, além de várias vezes também, mas num grupo de jovens que a gente foi falar, que você estava organizando em LA, Liberdade Assistida, dentro da quebrada, um trabalho importantíssimo. Fala um pouquinho pro pessoal disso aí. É, o social, né mano, que além de escrever, produzir o artesanato, também as caras que a gente faz, tem um modo social, né, a visão do São Molecário, passar a nossa experiência, a nossa bagagem de rua pra São Molecário. Então, a gente quando tem oportunidade pra mostrar e falar das coisas boas da periferia e do nosso trabalho, a gente aproveita pra fazer essa atividade com eles. É uma oficina de fanzine, de ideias de vivência de rua e é isso aí. Pessoal, esse aqui é um daqueles caras que são militantes de verdade, que são ativistas, é um ótimo poeta. Procura aí que é um cara, mano, além de ser um poeta foda, tem essa marca de Anto junto com a sua companheira, né? Sim, sim. Hoje não, hoje tô pra lá, tô com a Adianto e ela segue com outro projeto, com outra marca também. Ah, legal. Tamo aí, não pode parar, tamo produzindo, tamo na rua. Aí ó, o pessoal vai fazendo outras marcas, vai fazendo os trabalhos e é isso que é importante. Não só o discurso, mas a prática. Esse cara aqui é um cara aí da prática. É isso aí. Tamo junto aí. Obrigado aí pela visita aqui na estante da Adianto e é nóis. É nóis, rapaz. Um abraço. Salve Ferreira, as primeiras é total. Tá gostando da feira aí, da Feliz? Bom, primeiro que é um evento maravilhoso, onde a gente se encontra com vários autores, várias autoras, poetas, poetisas. É um grande encontro da nossa cultura. Tô muito feliz de estar aqui. Bom, uma honra ter você aí também. Eu tô participando com a barraca aí. Me manda uma poesia pequenininha, um haiká aí pra gente explorar. Enquanto eles capitalizam a realidade, eu socializo meus sonhos. Um abraço.